O Lumbírio Mangorrelha e bocal São as armas que conheço Pra fazer um cavalo manso Quando me entrega um bagual Mangorrelha e bocal São as armas que conheço Pra fazer um cavalo manso Quando me entrega um bagual Uma junta de boi mansos Um arado pula topo Ganha as brochas, tamo aí Uma rejeira, um cambão Machado, inchado e facão São as armas que conheço Pra fazer a terra bruta Me dar o trigo pro pão Machado, inchado e facão São as armas que conheço Pra fazer a terra bruta Me dar o trigo pro pão Estelhos, linhas, valdrenes Travessas e cachorretes Caibros e pontaletas Caica, taquara e cipó Cupim, leiva e santa fé São as armas que conheço Pra fazer meu próprio rancho E deixar de viver só E deixar de viver só As plantas estão maduras Os meus cavalos tomados O meu rancho tá plantado Só meu catre está vazio Quem sabe numa volteada Eu encontre por aí Alguém que junto comigo Seja feliz por aqui Quem sabe numa volteada Eu encontre por aí Alguém que junto comigo Seja feliz por aqui As plantas estão maduras Os meus cavalos tomados O meu rancho tá plantado Só meu catre está vazio Quem sabe numa volteada Eu encontre por aí Alguém que junto comigo Seja feliz por aqui Quem sabe numa volteada Eu encontre por aí Alguém que junto comigo Seja feliz por aqui Seja feliz por aqui Seja feliz por aqui Seja feliz por aqui Seja feliz por aqui